Pessoal, estamos no último Abras em Ação, é um prazer enorme estar chegando a esse momento, e eu vou passar a bola para o Marcião, para tocar essa ficha aí, e lembrando que daqui a pouco nós temos ainda Paulo Guedes, depois a grande palestra que encerra aqui o dia, construindo organizações para o futuro e para a humanidade, no final nosso jantar, muitos sorteios, e aquele charutinho para quem gosta, para fechar a noite. Obrigado pessoal, até daqui a pouco. Presidente, vou aproveitar a oportunidade, vou convidar Thais, para a gente fazer essa comunicação, dessas duas pautas, Thais, pode vir aqui, para a gente fazer esse comunicado em conjunto, aliás, participar dessa ação Abras em Conjunto, que nós vamos agora tratar de duas pautas, né? Presidente Galassi já falou por duas vezes desse assunto, que é o dia dos supermercados, candidatos, então fica aqui com a gente aqui, que a gente vai comunicar esse momento aqui, já chegou aqui o slide, como o próprio presidente conversou há pouco, antes da presença do nosso candidato, falou do dia do mercado, e foi um trabalho que foi feito pelo Comitê Comercial da Abras, foram feitas várias reuniões, várias discussões, para encontrar o melhor dia, encontrar o melhor nome, e depois disso nós queríamos também que fosse uma data que ficasse marcada, e se discutiu o dia da semana, um dia fixo, e realmente chegamos aí o que a gente vai comunicar agora com a Thais aqui também, que é um dia onde nós queremos que o consumidor, ele cria expectativa, e ele também espera aí por esse dia do supermercado. supermercado. Então, Thais, passo aí para você, para você... Boa tarde a todos, então como o Márcio estava dizendo, essa data, ela vai ficar nacionalmente conhecida como dia do supermercado, e será realizada anualmente, no segundo sábado de novembro, já a partir deste ano. Isso foi acordado em consenso no nosso Comitê Comercial da Abras, que muitos membros estão aqui presentes conosco hoje também. E queria reforçar que nós queremos que esse dia ainda seja muito maior do que o próprio Black Friday, que o próprio Black Friday, que ele tem uma referência. Então, dia das crianças, dia dos pais, dia dos namorados, dia das mães, a Páscoa e o Natal. Mas, Thais, para a gente seguir com essa pauta, está aqui, então, o dia do supermercado, então esse é o nome que foi escolhido aí pelo Comitê Comercial, mas a gente queria ouvir um pouco o que os supermercadistas pensam disso. É, e para isso a gente montou aqui mais uma enquete nossa. Então, para todos os supermercadistas, para apontarem aqui no QR Code que vai aparecer na tela, vocês gostariam que o dia do supermercado, através dessa campanha, se transformasse numa grande data do calendário promocional brasileiro? Sim ou não? Olha, como nós estamos usando desde o primeiro dia, é uma coisa do braço, o manual. Vamos no manual, então. Olha, quem acha que devemos seguir exatamente como estaria o dia do supermercado? Levante o braço. Aprovado. Somos maioria aí. Aprovado. Mais uma pauta, presidente. Celso, prepara. Ó, agora, a gente sozinho, só o supermercado não vai, né, presidente? Então, nós vamos ver agora, e essa pergunta eu vou fazer. Os nossos fornecedores que estão aqui, e aqueles que não estão aqui vão ficar sabendo, vocês gostariam de participar e investir nessa nova data do calendário promocional do dia do supermercado? Aliás, eu já vi aqui a BRF falando que vai participar. Eu gostaria agora de ver os nossos fornecedores levantando a mão. Estou aguardando. Onde é que estão os nossos fornecedores? Não fiquem tímidos. Olha. Os nossos fornecedores... Ó, vale por 100 aí, hein? Vale por 100 aí, ó. Vamos levantar os nossos fornecedores. A BRF vale por 2 aqui. Não, vale por 100 aqui. Vamos lá. Bom, aprovado. Saímos daqui com mais uma pauta. Uma nova entrega aí para o próximo ano para nós, já neste final de ano. Ó. 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 Legenda Adriana Zanotto